E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui nesse final de ano de 2016, estamos acabando mais um ciclo, um período onde a gente para sempre para olhar para trás, olhar para frente e, sobretudo, para olhar para o nosso momento atual. Então, nesse período do ano, eu recebo muitas perguntas, muitos e-mails, pessoas nas mídias sociais pedindo orientação, pedindo para trazer uma palavra, uma reflexão que possa contribuir para que as pessoas tenham um ano melhor, para que as pessoas possam usufruir melhor das suas potencialidades. E o que eu procuro trazer para as pessoas é, sobretudo, a minha experiência de vida, ou seja, como é que eu gerencio a minha vida, como é que eu me proponho, no final de cada ano, a construir uma nova realidade no ano vindouro. Então, é muito importante que vocês saibam que o ano, cada dia da nossa vida, é um dia de uma nova construção. Então, tudo o que está acontecendo nos dias posteriores, ele é um reflexo do que a gente está fazendo agora. Daí, eu convido vocês, que estão, me acompanham no meu trabalho, a viverem mais no presente, a investirem mais em vocês no aqui e no agora. E entender que, na verdade, nós somos seres que estamos em várias dimensões. Então, nós temos a dimensão do mundo material, que é o mundo palpável, mas o mundo material é um reflexo do imaterial. Ele é um reflexo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da dimensão espiritual da existência, que nada mais é a dimensão espiritual do que as leis que regem a vida, as leis que fazem com que as coisas, com que uma semente desabroche, que faz com que uma flor exale o seu aroma, do que um pássaro cante, toda a complexidade que existe na natureza, todo o funcionamento do nosso corpo. Então, é muito importante que a gente procure, a cada dia, viver no máximo de estado de presença, conectado à nossa vibração interior, para que a gente possa usufruir de tudo de bom que nós temos. E nós temos muitas coisas. O seu humano é um manancial de riqueza, um manancial de infinitas possibilidades, como a gente costuma dizer, quando trabalhamos a partir dos princípios da física quântica. Então, a física quântica é a física das possibilidades. Ou seja, como é que você está trazendo a criatividade para a sua vida? Como é que você está trazendo o novo para a sua vida? Qual é a sua capacidade de se abrir ao novo? Qual é o investimento que você faz diariamente em você mesmo? Então, quando eu falo investimento, eu falo, eu me refiro na qualidade do seu alimento, que vai se transformar no estado vibracional do seu corpo, a qualidade dos seus pensamentos, quando você acorda, quando você vai dormir, a qualidade das suas relações, seja um afetivo, a qualidade das suas relações familiares, das suas relações de amizade, das suas relações profissionais. Qual o investimento que você faz em você diariamente para você se transformar em uma pessoa melhor e para que você possa usufruir desse seu potencial que você tem aí? Qual o investimento que você faz em você para elevar a sua autoestima na sua autovalorização? Então, é muito importante que a gente entenda que a forma como os outros nos valorizam é um espelho de como nós nos valorizamos. É muito importante que você tenha clareza sobre isso, de que, na verdade, o mundo é uma resposta àquilo que você é. E se você está buscando ser uma pessoa melhor a cada dia, a tendência é que o mundo devolva para você exatamente na proporção do investimento que você faz em você para ser uma pessoa melhor. Eu fico muito feliz em saber que o ano de 2016, com todos os desafios que nós passamos pelo nosso país, nós podemos levar até você uma mensagem de otimismo, uma mensagem de força, uma mensagem de poder, uma mensagem que atingiu muitas pessoas. Eu vou passar para você aqui os números do que o Projeto Saúde Quanto, junto com minha equipe de colaboradores, é o número de pessoas que nós conseguimos atingir e eu convido você a, nesse ano, também dar o melhor de si para que você possa atingir o maior número de pessoas naquilo que você faz. Mas comece investindo, comece do investimento em você mesmo, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, exatamente essa, vou trazer para vocês essa informação, porque 2016, apesar de todos os desafios, foi um ano fantástico, um ano onde a gente investiu muito, investiu muito em levar conhecimento de qualidade, de impactar a vida de pessoas, e certamente você que está conosco aqui faz parte desse time, tá? Então vamos lá para você ter ideia do que esses conteúdos, do número de pessoas que a saúde quanto, com seus conhecimentos, impactou em 2016. Então, em 2016, nós tivemos mais de 2.300 alunos em nossos cursos online e eventos que organizamos. 1,8 milhões de pessoas alcançadas semanalmente com nossos conteúdos nas redes sociais. Mais de 300 vídeos nós liberamos gratuitamente, né? Através das mídias sociais, do YouTube, do Facebook, Instagram. Mais de 300 mil seguidores em redes sociais. 104 mil pessoas recebem nossos conteúdos gratuitos por e-mail, periodicamente. 12 pessoas fazem parte do dia a dia da nossa equipe, levando esse conteúdo de qualidade, levando até você, para que você possa desfrutar e levar esse conteúdo para a sua vida. Em 2016, também nós esgotamos as vagas do evento ao vivo, o salto quântico que foi realizado em São Paulo, no período de três dias, com resultados extraordinários também. Então, fico muito feliz de ter, de alguma forma, contribuído com esses conteúdos, levando até você novas perspectivas, levando até você novos conhecimentos, e levando, sobretudo, até você, uma mensagem de otimismo, para que você, mesmo nas situações difíceis, mesmo nas situações desafiadoras, mesmo nas doenças, mesmo no momento de crise pelo qual o país passa, você possa se nutrir da força, você possa se nutrir do seu potencial, você não se deixe levar para baixo, você possa se nutrir de positividade, você possa olhar sempre para a vida com otimismo, que isso, sim, é possível. Por que é possível sempre olhar para a vida com otimismo? Porque, dentro da perspectiva quântica, os desafios, eles nos oferecem oportunidades, as crises estão nos oferecendo oportunidades. Então, diante da crise, crie, diante da crise, use a sua criatividade, diante da crise, aprimore aquilo que você já faz, diante da crise, invista em novos conhecimentos, invista no seu potencial, exponha os seus talentos, ou seja, se encoraje para, diante da crise, você se auto-superar, você se auto-transformar, você se auto-revelar, se auto-conhecer e se auto-curar. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para você, para que 2017 seja o fruto do seu investimento, para que você, todos os dias, acordem entendendo que o final do ano ele é um reflexo de cada dia vivido, de cada momento vivido. Então, não fique esperando apenas querer resolver as coisas. Quando chega no final do ano, muita gente quer resolver a sua vida ali no final do ano, esquecendo. E o final do ano é um reflexo de todo o investimento que a gente fez em cada dia, em cada momento, na qualidade do que a gente fez, na qualidade do que nós investimos, sobretudo em nós mesmos. Então, que 2017 seja um ano onde você cuide-se melhor, onde você tenha mais carinho com você, onde você seja mais amoroso, amorosa com você, onde você tenha mais compaixão com você, onde você exercite mais a gratidão, onde você perdoe quem você precisa perdoar, onde você fez a pega dos fardos do passado, para que você possa construir um ano realmente brilhante. E esse ano brilhante vai ser o reflexo de cada dia, de cada momento que você acorda, de cada noite que você dorme com aquela determinação, com a força do seu coração, criando um campo de energia poderoso em torno de você, para que você seja um agente de transformação, para que você seja um exemplo para o mundo. Confie em você, coloque a gratidão na sua vida, coloque o perdão na sua vida, entenda que a vida é feita das atitudes que você escolheu para reagir diante das situações que você está vivendo. Qualifique as suas atitudes e veja o mundo se abrir diante das possibilidades que você está criando dentro do seu coração. Um grande abraço, um feliz 2017, espero encontrar você durante todo esse ano em novas jornadas, estamos aqui abertos e felizes de ter você na nossa companhia. Um feliz 2017 e estamos juntos. Tchau, tchau.